Música Vamos lá galera, primeiro vídeo de tarefa aqui em Horizon Zero Dawn E é Santuário, nível 10 Bora detonar ela É a emissária Aquela que era uma exilada Meu bando de caça Meu bando foi Enfrentou os assassinos, não foi? Aqueles que atacaram na aprovação Você salvou muitas vidas Eu queria ter salvado todo mundo Você Você Até onde você seguiu os assassinos? Aonde você quer chegar? Tá achando que seu bando de caça acabou morrendo? Existem coisas piores do que a morte O que é pior que a morte? Eu Eu não sou como você Eu não posso viver como exilado Eu acho que Meus amigos Entraram nas ruínas Não posso entrar lá ou Eu serei exilado Mas também não posso abandoná-los O que o seu bando de caça estava fazendo? Depois da aprovação ficamos Muito furiosos Nós queríamos vingança E aquelas máquinas corrompidas Deixaram rastros para seguirmos Alcançamos eles de noite Lutamos com todo o ódio Que nós tínhamos Mas com o caos e a escuridão Eu Eu não conseguia ver nada Eles debandaram E aí eu fiquei sozinho Eu voltei pra cá Mas meu bando tá Seu bando Sumiu Diga o que você quer Fale claramente Encontre meus amigos Queríamos tanto enfrentar as máquinas corrompidas Que não percebemos que tínhamos chegado nas ruínas Você é a emissária Pode entrar na sede do diabo sem julgamento Mas por favor Tenha pena de nós Não conte que estivemos lá Não precisa se preocupar com essa questão Acredite Verei o que posso fazer sobre seus amigos Na próxima eu lembro Do que as matriarcas debilitaram Na corrupção e no massacre Tenha piedade dos Dora Eu tô precisando de um galope E tem um bem aqui na minha frente Virou de costas Show Beleza Vamos agora Pro local da nossa tarefa Lá vamos nós de novo Matei o peru Meu foco tá recebendo outro senhor Oh saco Ou o cavalo anda Ou ele corre Não tem um meio termo Quer dizer Ou ele anda muito devagar Ou ele anda Corre muito rápido Vou precisar disso logo O cavalo não quer Galope não quer Entrar na água Então vamos Qualquer coisa a gente chama ele do outro lado Mas já tá bem próximo aqui Deixa eu tirar essa marcação aqui Deixa eu tirar essa marcação aqui do mapa Que ela tá me atrapalhando Coloquei ali pra eu pegar o galope Ouvi uma batalha aqui Mas quem venceu? Flechas de valentes nas máquinas Elas devem ter debandado Os rastros de máquinas Levam até as ruínas Junto com as pegadas humanas Flechas de valentes nas máquinas Elas devem ter debandado Meu foco tá recebendo Outro sinal Negócio aqui galera Não é enfrentar os dois É converter um Pra ele matar o amigo dele Só que mesmo assim Já morri algumas vezes Tá? Deixar o corpo comer Bem útil Tá bem que o Negócio ganhou O Negócio tá chegando perto Não tô esquecendo Tomei Minha vida inteira Caraca Castiguei Já posso sair daqui? Agora a gente tem que explorar A ruína Deixa eu ver se eu pilhei O... O que que tem aqui? Não, não pilhei Não tinha pilhado não Devia ter trazido um carrinho Ah, eu não consigo pegar Eu preciso de uma habilidade Pra conseguir desmontar E transformar em caco Mas depois a gente resolve Mas tá desafiador o negócio Aqui no Muito Difícil Porque um hit É o suficiente aqui Pra eu perder quase toda a minha vida Agora a gente tem que explorar Essas ruínas aqui Ó O objetivo tá marcando ali Adiante Nossa Você perde a vida Com um hit Que eu perder E vai E vai É A Será que eu tô indo pro lugar certo? Pipocou aqui, ó, um troféu, primeiro recipiente antigo ou algo do tipo. Engraçado, quando eu chego aqui... Por que vocês tão aí? O dente cerrado arrancou as bolsas de nós, de mim. Nós, sem armas, isso foi o melhor que a gente conseguiu. Muito obrigado por destruí-lo. Podemos ir pra casa. Olha, não conta pra ninguém que viu nós dois aqui, tá? Dois não. Na verdade, eu só vi você. Precisam de ajuda pra descer? A gente volta sozinho. Não interprete errado, mas... Talvez a gente não deva ser visto com você, ou podem desconfiar da gente. E agora, a gente precisa voltar lá pro NPC que solicitou essa tarefa pra gente. Vamos chamar o cavalo e vamos direto pra lá. Se ele resolver aparecer, né? E agora? Pra esse cavalo subir. Bora lá, resolver essa tarefinha. Tá cruel. Esse muito difícil. Porque... Nossa. Toda hora eu tenho que ficar pegando erva. Não, não é pra descer do cavalo, não. Que droga que fizeram esse botão seu mesmo. Descer do cavalo e coletar o item. Vamos lá. Depois eu... Dou uma recheada aí na minha barra de... De ervas. Não deixou entrar com o galope. Ainda adoro, mas fiquei mais esperto. Achei seus amigos, você sabe onde. Eles voltarão em breve. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Que alívio. Não vai contar pra ninguém, vai? Relaxa. As matriarcas estão lá cantando o hino de expiação. Você se safou. Tem razão. O hino purifica todos nós. Obrigado. Não foi isso que quis dizer, mas tudo bem. Não tem a culpa, óbvio. Podia ter saído de lá rápido. E é isso aí, galera. Tarefinha concluída. Vídeo curtinho. E eu vou encerrando por aqui. Fui. Tarefinha concluída. 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 Tarefinha concluída.